Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Eu estou voltando aqui, cara, e o desafio de hoje vai ser jogar com essa classe que eu vou montar aqui agora, cara Scorpion, aí vamos colocar aqui atirador primário, vamos colocar radar, deixa eu ver o que mais Não, peraí, vou botar porta munição, radar e alta cadência, cara Essa classe aqui é uma homenagem também ao nosso amigo Infobar Game que joga com radar na PDW, né, cara Vamos embora, deixa eu ver, ó, se liga aí só, cara Isso aqui vai fuder pra caralho, radar, só quero ver a putaria que vai ser isso aqui, gurizada Vou procurar uma partida aqui então, e assim que achar, eu volto, beleza? Falou Voltamos aqui, gurizada, num mapa raid, cara, eu ainda não estou muito bem, gurizada Minha voz deve estar meio diferente aí, eu ainda estou gripado pra caralho Mas eu decidi trazer um vídeo pra vocês aí, pra não deixar vocês sem vídeo no canal Vai ser uma merda jogar com ela assim, eu acho Ela já é ruim já, eu não gosto muito da Scorpion De perto ela é muito boa, mas pra longe ela é ruim porque ela tem um recoil muito alto Ainda mais com alta cadência, só quero ver qual é que vai ser essa putaria aqui, Lesk Opa, já mataram o nosso parceiro ali Olha, velho Caralho As balas acabam muito rápido, moleque Calma O cara lá Já matamos o primeiro aqui, gurizada, vamos lá Olha o cara aqui, velho O cara correu demais, vamos lá pro outro lado Esse pau tá aqui pra cima Mata Matei Ah lá, cara, dou um pouquinho de tiro, acaba as balas na hora, moleque Por que que eu botei radar, cara? O radar é em homenagem ao Infobar, como eu falei O Adrianinho, play Mata Ele costumou usar radar na PDW E eu já tô ficando sem bala, ó Se liguem só Caralho Ele já era Você vai ficar bem Peguei a munição no chão, calma Calma Ai, 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 ai Ai Ai, já era, ficou sem bala, sai fora Tem que matar na peixeira agora Ai, 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 ai Filha da puta, cara Se não tivesse acabado as munições, eu tinha pego meus helicópteros Meus putaria tudo ali, faltava um pouquinho só, velho Vamos lá, ver se dá tempo de pegar ainda Ó o cara lá, meu Deus É muito ruim jogar assim, cara O radar não ajuda nessa classe aqui Realmente não ajuda Vai, tem cara aqui, ó Tem cara vindo daqui, ó, moleque Calma, ó o cara aqui Mata Matei, boa Ó o cara aqui Matei Calma, não premos pânico Os caras tão vindo daqui, ó Ó o cara aqui Matei, morri, sai Ai, 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 não deu tempo Filha da mãe, cara Essa arma é muito ruim, agonizada E eu jogar com a Scorpion, foi a pedido de escritos Ele pediu pra jogar com o Rapid Fire Rapid Fire, é Rapid Fire, tá certo Antes eu tinha falado do Rapid Fire, se eu não me engano Sei lá Ó o cara Ai, velho Meu Deus Tá difícil a situação aqui O time não tá matando nada Eu tô matando os caras sozinho Tá crítico, tá crítico Olha, ó uma cesta básica Já pensou se vem um enxame na cesta básica desse cara, meu? Guardião Vamos pegar E vamos subir aqui, ó Nosso parceiro vai vir aqui Opa Cadê ele? Opa, tá Calma Vamos botar essa parada aqui, ó Opa, o respawn virou pra cá Ó o cara lá Ó o cara lá Meu Deus Matei Caralho Caralho Ai, filha da mãe de Sniper, velho Ah, Sniper nada Tava de AN Eu vi um barulho de Sniper Caralho Eu não vi o cara, moleque Ó o cara lá Calma Vem aqui, ó Parceria Vem aqui, parceria Matou nosso amigo aqui Matei Matei Morri Cara, essa classe é horrível, cara Na moral Na moralzinha Se tivesse uma Uma coroa ainda Pra dar uma segurada no recói O bagulho ia ser louco Ó o cara aqui Meu Deus Matei De perto ela é Meu Deus, cara De perto ela é monstra, cara Mas é pra longe Vou te contar, hein Mata, mata Não matei Tem um cara aqui Ó o cara aqui Acabou a munição Hipfire Toma Doar, velho Caralho O cara tá vindo aí Time, mata os cara Nossa, como é que esse cara Não matou nosso amigo Te peguei Ó o cara aqui Matei varalho Toma aí Vamos lá, time Devia ter colocado o AV Pra ajudar o time Os caras vão vir daqui Matei Calma Calma Ó o cara aqui Meu Deus Ó o caralho Acabou a bateria do meu controle Eu precisar Puta merda Acabou a bateria do meu controle Vem pra gameplay Cadê o cabo agora Aí, achei o cabo Calma aí Que eu vou botar o cabo aqui Se tiver dando barulho Eu peço desculpas Cadê o cabito Acontece com as melhores famílias Aí, bora Voltamos Voltamos Vamos lá Vamos lá Eu acho que é a primeira vez Que tá acabando a bateria No meio da partida Mas tudo bem Você vai ficar bem Você vai ficar bem O cara lá Meu Deus Ei, ai, ai Calma Ai, ai, ai Meu time arregou Morri, velho Caralho Galera Se você tiver outros desafios Pra deixar aí pra mim Com uma arma bem ruim Deixe nos comentários Que eu estarei trazendo pra vocês Como vocês viram Eu me arrompei com essa classe E tomei a Final Kill 21 barra 13 Então se você tiver alguma Algum desafio De alguma arma Alguma coisa Não precisa nem ser de Black Ops 2 Pode ser de qualquer COD Ghost BO2 BO1 AW COD 4 Sei lá O que vocês quiserem Diga nos comentários Beleza Espero então que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixe aquele like Favorito parte da indicação Do vídeo E do canal E me deixe um comentário Deixar um desse vídeo aqui Que eu me arrompei lindo Porque essa classe é horrível 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 Trazer Mas eu acabei não trazendo Beleza Eu tomei gripado Como vocês podem ter percebido Mas era isso aí gurizada Vou despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui Fui Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri